Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, O Teu Deus, onde está? Por que está abatido a minha alma? Por que Te perturbas dentro de mim? Espero em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sim, quero sentir Suas afeições por mim, não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer, não preciso mais temer. O céu já se rasgou, o caminho você trilhou, para me aproximar de Ti, e poder Te contemplar. Quando eu Te vejo, eu percebo algo diferente. Quando o Te vejo, eu percebo algo diferente. Quando eu Te vejo, eu percebo algo diferente. Quando eu Te contendo, eu me torno cada vez mais semelhante a Ti. Quando eu te vejo Eu percebo algo diferente em mim Quando eu te contemplo Eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus Só quero, só quero ver você 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 Só quero, 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 só Só quero, só quero ver você O que é que os anjos vêm Que nos fazem se mostrar? O que é que os anjos vêm Que nos fazem se mostrar? O que é que os anjos vêm Que nos fazem se mostrar? O que é que os anjos vêm Que nos fazem se mostrar? O que é que os anjos vêm Que nos fazem se mostrar? Ouvirei Deus ao que eu venho Os maus enquanto acervam Eu só quero ver você Ouvirei Deus ao que eu venho Eu quero olhar na face do meu Criador Eu quero olhar na face do meu Criador Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou E ao que vencer será vestido de vestes brancas E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas Eu quero olhar na face do meu Criador Eu quero olhar na face do meu Criador